E vamos começar mais um vídeo. Vamos falar de Jurassic World Domínio, essa série de filmes que nós amamos, que vai concluir toda a saga de Jurassic Park e Jurassic World. Eu sou o Lucas Lopes, vem comigo! É isso aí, vamos falar sobre essa série de filmes que nós amamos. Depois da conclusão de Jurassic Park, e agora concluindo a trilogia de Jurassic World, vem pra gente Jurassic World Domínio. Eu sou suspeito pra falar, porque a trilogia de Jurassic Park marcou muito a minha vida, que tem estreia marcada no dia 10 de junho de 2022 nos cinemas. E eu tô empolgado demais pra esse filme, viu? Tô contando os dias pra chegar esse filmácio nas telonas. E Jurassic World Domínio também contará com o retorno do Senhor das Estrelas, o Chris French, que inclusive ele disse que Jurassic World Domínio será como se fosse Vingadores Ultimato da franquia, que eu acredito que é porque terá o retorno de grandes personagens de Jurassic Park. E eu tô empolgado demais pra esse filme. E o filme também terá Brice Dallas, e eles serão os protagonistas do filme. E esse longa também contará com o retorno de alguns personagens do primeiro filme da franquia Jurassic World. Mas esse filme vai ser muito bom. Em uma entrevista, o diretor Colin explicou como esse filme vai se encaixar na franquia de Jurassic World. E ainda ele adiantou que terá personagens dos primeiros filmes de Jurassic Park, que pra mim marcou demais. E vai ser top esse filme, pode ter certeza. E esses personagens são nada mais, nada menos que Sun Nail, Jeff Goldblum e Laura Dern, que são bons demais. E quando o diretor fala assim, se encaixar na franquia, quer dizer que vai além de todos os filmes, e englobará também a animação Jurassic World, Acampamento Jurassic, da Netflix, que está fazendo muito sucesso. E que ainda está chegando à quarta temporada. Depois nós vamos falar sobre isso também. E em outra entrevista, o diretor Colin falou que esse longa vai ser a junção dos seis filmes da franquia. Inclusive aquele Jurassic Park, que foi lançado em 1993. É isso mesmo. Será a combinação, ou seja, o ponto mais alto da história. A conclusão dessa saga, que já vem sendo contada há muito tempo. E isso é muito empolgante para todos os fãs. São anos e anos para ter a conclusão da história. Não sei nem explicar o que eu estou sentindo aqui, viu? É só aguardar e contar os dias, porque vai ser bom demais. Bom pessoal, isso ficou bem claro, que esse filme será a conclusão de toda a saga. E eu fico muito empolgado em falar isso, porque, com certeza, Jurassic World de Domingo será o auge dessa franquia. Será uma conclusão épica. Pode aguardar, porque esses caras trabalham bem demais nos roteiros. Você vê nas histórias dos filmes de Jurassic Park. E eu estou empolgado demais com isso. Agora é só aguardar para a gente tirar a conclusão e dar a nota 10. É o que eu espero. Isso aí que eu estou falando é o que eu acho. Eu quero saber a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Porque eu falei que esse filme é muito especial para mim. Marcou muito a minha infância. Então vamos saber o que você está pensando sobre Jurassic World de Domingo. E já teve alguns vazamentos. E está confirmadíssimo o Giganotossauro. Pensa num dinossauro casca grossa, viu? Vão ter trabalho demais com ele. Já está confirmado também o Tiranossauro Rex, o Moçassauro. Eu estou na expectativa muito grande do Spinosauro também entrar nesse longa. Que se ele entrar vai ser top demais, viu? Com certeza vai bombar mais ainda do que eu estou imaginando. Nenhum dos vazamentos ainda confirmou nenhum dinossauro ígono. Mas essa franquia de Jurassic World nunca falha. Eu tenho certeza que deve aparecer pelo menos um. Vamos ver o que nos aguarda para esse filme. E a minha expectativa para esse filme é muito alta. E quando eu fiquei sabendo que os personagens dos primeiros filmes vão voltar. Eu fiquei muito feliz. Porque eu fico pensando como será a atuação desses caras. Que são muito bons com a tecnologia de hoje. Antes eles já matavam a pau. Eu quero ver agora com esse novo cenário. Tudo mudado, tecnologia nova. Com novos dinossauros. Vai ser bom demais. O T-Rex voltando, querendo comer daquele jipinho. Imagina? E agora com aquele giganotossauro chegando e destruindo tudo. Vai ser bom demais. Essa franquia vai ser finalizada com chave de ouro. Eu tenho certeza disso. É isso aí. Deixa aqui nos comentários qual é a sua expectativa para Jurassic World domínio. Que eu tenho certeza que vai ser bom demais. Deixa o like, se inscreva e ativa as notificações. Para você ficar por dentro de tudo aqui no CineTop. E até o próximo vídeo. Tamo junto! Jurassic World Dominion. Experiência... E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.